Amigo querido, o apresentador Rodrigo Faro testou positivo para a Covid-19. Vamos lá, vamos saber o estado de saúde dele. Conversei com o Rodrigo, tá? Ah, depois você conta pra gente. O Rodrigo Faro pegou Covid-19, a mulher dele é a Vera Viel, e as três filhas do casal também estão com a doença, também pegaram. Mas olha só, agora vem a parte boa. Todos passam bem, todas elas passam bem, sem qualquer tipo de sintoma mais grave. E toda a família agora está em casa pra cumprir a quarentena aí necessária. Ele fez uma série de exames, o Rodrigo Faro, aqui em São Paulo, no hospital aqui em São Paulo, mas nenhum problema de saúde aí foi detectado. Que bom, né? Ele postou essa foto. Ele foi até o hospital, feito pra fazer a tomografia do pulmão direitinho, tava limpo. Conversei com ele, ele tá bem, tá tudo certo, já estão todos em casa, estão acompanhados pelos médicos. Vai dar tudo certo, daqui a pouco ele vai passar e vai estar com a gente, graças a Deus. Rodrigão, um beijo gigante pra você, irmão, boa recuperação. Melhor aí pra todos eles, né? Pra velhinha. Não susta-se quando pega todo mundo, mas eles vão ficar bem, já estão bem, né? Nem me fala. Eu falei com ele ontem, falei hoje, porque quando a gente passa por isso, é muito bacana quando a galera dá uma ligada, avisa. Você também passou, você sabe como é que é, né? É importante. O Geraldo fez isso, me mandou mensagem, falou, ó cara, isso, isso ajuda a gente a dar força, é importante. É isso aí. Irmãozinho, já deu certo, tá bom? Um beijo pra você. Boa sorte aí. Boa sorte aí, ó. Boa sorte aí, ó.